E aí viciados, beleza? Aqui é o Furão, sejam bem-vindos ao canal, sempre bem-vindos E hoje trazendo para vocês uma gameplay de Watch Dogs, é isso mesmo Acabou de finalizar o download aqui em casa, eu comprei esse jogo em mídia digital Foi lá na PSN Games BH, galera, eu não estou recebendo nada por isso, por estar fazendo propaganda deles, não É porque o serviço dos caras foi bom mesmo, eu comprei, no mesmo dia eles mandaram para mim a senha e o e-mail para mim estar fazendo o download desse jogo E também, lá galera, oferece várias opções aí de mídia digital, tanto quanto para PS3, quanto para PS4 também, galera Então, essa é a sua oportunidade, vá até o site da PSN Games BH e faça sua compra É isso aí galera, e quando for fazer sua compra, dá uma moral, fala que você ouviu o site deles pelo canal Furão Gamer, ok? Ajude aí, valeu? E já falando em Watch Dogs, é um mundo de tráfico de informações, invasão de sistema e vigilância Você precisa utilizar essa tecnologia a seu favor para se infiltrar, enganar e persuadir Já que o jogo fala que nós podemos infiltrar, invadir, vamos começar a habilidade aí insana de estar invadindo aí o sistema de vigilância, entre outras coisas também Beleza? Então, vou estar mostrando aqui que nós podemos ir de uma câmera para outra Estou em uma, vou apertar o quadrado, vou para outra E agora estarei voltando para a mesma, vou invadir aquela lá da frente E agora galera, tem um esquema bacana aqui, onde que eu posso estar hackeando as pessoas, isso mesmo Pegando senhas de banco, dinheiro, ouvindo conversas telefônicas Olha aqui, vou estar hackeando esse cara Isso, já foi E esse dinheiro, é só eu ir em um caixa eletrônico, que eu irei estar sacando esse dinheiro Beleza? Posso estar interceptando, ligações, mensagens, tudo galera Posso também galera, está estourando aí redes elétricas também É, quer ver ó Deixa eu ver, deixa eu achar uma aqui Vou mudar de câmera Ali achei ó Isso, pronto Olha, vou mandar esse cara longe Toma que é seu, toma que é de graça Funga meu dedão Ha, bom demais É isso aí galera Então, o hat-dogs, praticamente é isso É invasão, é interceptação Beleza? Galera Agora, uma coisa que eu pude observar aqui É as motos Porra do caralho, velho O ronco dessas motos, galera, chega a ser impressionante É isso aí Se gostou, dê um like Nos ajude na divulgação do canal No Facebook, no Twitter Beleza? Compartilhe os vídeos aí Deixe o seu comentário, é muito importante pra nós E sem dinheiro, a gente não fica galera Então, aproveitem, hackeiem bastante Roubem dinheiro bastante, beleza? É isso aí, valeu!